E aí pessoal, dando sequência aos vídeos que nós estamos fazendo de envase, já envasamos na garrafa PET com o EasyTap, na garrafa de vidro com o EasyTap e agora nós vamos fazer a transferência direta com uma ponte de baulock do barril de 10 litros para o de 5 litros. Quem tem a facilidade de ter o de 5 e o de 10 tem essa flexibilidade, né? Às vezes uma festa maior, às vezes uma festa menor, às vezes bota nas garrafas. Então aí fica um sistema adaptável, né? A sua necessidade. Como a gente vai fazer? A gente vai fazer do mesmo jeito, pressurizar e depois conectar linha de líquido. Só que eu estou apresentando para vocês em primeira mão uma novidade, um desenvolvimento meu, que é um alívio usando o baulock com um manômetro nele. Então aqui a gente sabe a pressão que está na linha, né? A pressão que está dentro do keg que a gente está transferindo. Nós sabemos a pressão que vai estar aqui e a gente vai fazer a diferença. Essa peça aqui faz a regulagem do alívio, que nem a gente tem no Easy Tap. Como a gente vai fazer, então? A gente vai plugar aqui o CO2. Vamos deixar equalizar. Como é muito espaço, ele demora um pouquinho até ficar exatamente na mesma pressão. Mas se não ficou exatamente na mesma pressão, também não tem problema. Eu sempre tiro um pouquinho para sempre ter certeza que aqui está com menos pressão do que ali, para que o fluxo não seja ao contrário. Então quando a gente plugar aqui, provavelmente, já vai fazer um pouco de transferência, até voltar a equilibrar aquela diferença que a gente colocou. E aqui a novidade. Pluguei aqui o baulock. Vamos ver se eu consigo ver aqui, que esse cabo, esse tubo é rígido. E aqui ele está marcando um pouco menos de 1 bar. Isso aí. Está igualzinho. Então aqui eu consigo regular. Acho que não vai dar para vocês conseguirem ver. Mas aqui eu vou conseguir fazer o alívio da pressão e fazer a transferência do líquido por contrapressão. Lembrando que tem que ficar conectado no barril que você está transferindo o líquido. O CO2 tem que ficar conectado constantemente. Senão a cerveja perde pressão na transferência. E aqui a gente vai regulando a velocidade que a gente quer fazer o envase. E é isso. Foi muito bom essa cerveja. A qualquer momento, se eu quiser parar o processo, é só eu fechar aqui a válvula, que equaliza a pressão e para a transferência. Isso aqui é muito legal. Dá esse controle, essa sintonia fina aí da transferência. A gente conseguiria fazer essa transferência também usando aqui o alívio da válvula de alívio. Abrindo manualmente a válvula de alívio. Mas é totalmente incontrolável. Você pode puxar de mais ou de menos e até ele equalizar de novo ele vai perder todo esse tempo. Aqui não. Eu tenho essa transferência controlada. Aqui para mim já está ok. Eu gosto sempre de deixar um headspace aqui, um espaço de ar, né? Não encho até o topo, não. E aqui está feita a transferência por contrapressão. E o que nós vamos fazer agora? A gente vai pegar a mochila térmica E o gelo gel de espuma fenólica que está aqui no congelador. E vamos montar a mochila. Eu uso duas placas. E vamos colocar o keg dentro. Aqui, olha como ficou. Então aqui, o líquido já está gelado. Então o gelo gel vai manter esse líquido gelado por várias horas. E aqui eu tenho o acesso para montar a torneira piquenique. Ou eu posso voltar a instalar a torneira keg. E o CO2. Aqui a gente pode usar o CO2 de 16 gramas. Ou o cilindro maior de 400 gramas. E é isso. Espero que vocês tenham curtido aí, pessoal. São várias possibilidades que a gente tem com o equipamento keg.